Quer preço baixo? O Mercado M.M. Rodrigues é o lugar certo para você economizar. Aqui tem pão quentinho com sabor de café da manhã. E pro teu churrasco, o Mercado M.M. Rodrigues tem aquela carne macia e saborosa, com preço baixo e cerveja gelada. Vem agora conhecer nossas ofertas. Mercado M.M. Rodrigues, em frente ao Posto Ipiranga. Mercado M.M. Rodrigues, em frente ao Posto Ipiranga. Mercado M.M. Rodrigues recuperando o nome do Sintapes. E isso aí você leva muito tempo para construir um nome. Agora, em uma simples atitude, você pode botar tudo por terra. Então, a nossa ideia é seguir, a diretoria está comigo, mudou pouca coisa. E vamos tentar aí, vamos para a eleição, para um terceiro mandato. Hoje é realidade o nosso plano de carreira dos professores. Os 3% reais acima da inflação, que o prefeito já disse que esse ano não. Até para ver como é que vai ficar a conjuntura atual, nacional. A gente entende isso e vamos, de repente, em 2018 retomar esse crescimento. Aliviar, sim, o achatamento do nosso salário. E mais do que nunca, já é de consenso dele o nosso regime jurídico único dos servidores de carreira. Que a gente já fez a comissão, já alteramos ele, modernizamos. E o mais é seguir cada vez mais, crescendo sempre mais. E para voltar a ser o Sintapes forte, como tem que ser. E para voltar a ser o Sintapes forte, como tem que ser.